Vamos indo? Vamos indo. Vamos indo. Calma. Ei, a criança quer dar uma olhada de meio comigo? Deixa eu bater foto do pessoal aí. Tá. Eu e a Malu. Vai lá, Bias, quer ir lá? Respe o músico. Calma. Eu vou colocar uma flecha. Atenção. Aí. Vai começar o teatro? Sim.